Fala galera, maneiro do YouTube, quem que me fala é o querido Toplay, com o segundo vídeo de jogando com o Mauro, então vamos começar descendo, você já tá lá embaixo, ele ficou jogando lá enquanto eu não tava gravando Tá, poxa, tá, poxa, achei ouro, achei ouro, todo mundo, deve ter, todas as pessoas aqui que estão assistindo o vídeo, devem ter visto o ouro que tá bem linda, poxa, eu vi quando o meu celular bugou, você já tá aí embaixo, você já pulou, você é lento, tem que destruir o spawn deles Olha, eu peguei as coisas, ó, do balão, tá no último verão Ah, cai Socorro Tá, poxa, meu celular, meu celular travou Tá, mano O que? O celular bugou toda hora Tá travando Você não, porque eu tô com o vídeo aqui ainda, né? Agora que eu peguei um monte de coisa, mano Tá travando Como você, como é que você morreu? Eu vou desmaiar bem aqui, mano Como é que você, como é que você morreu? Mano, mas você, você, o boi me deixou lá sozinho Tá, vai, e nessa vez a gente trabalha junto Vai, você pega a madeira, eu pego um Eu vou fazendo um arquivente Eu já tinha pegado o baú, eu só queria Ah, o spawn que eles nascem Já, tô subindo aí, espera A gente faleceu de novo Cuidado com esse barulho aí Desculpem pelo barulho que acabou de acontecer Estão falando Caramba Desculpem Desculpem Tá gravando Tudo bichão Nesses meninas Desculpem Menina Desculpem Desculpem pelo barulho que esteve Que estragou o vídeo Meu Deus Que gravação de voz boa Eu pensei que tava no shift Cadê o ouro que você tinha enxado? Eu, eu não vi o ouro Eu vi quando meu celular bugou Aí fica aparecendo tudo que tava lá Eu vi lava E outras coisas massas Eu acho que no vídeo passado que eu vi esses negocês Será que tá embaixo? Eu vou pegar a madeira e já tô descendo Me faz uma espada Tá, vou fazer Nossa, deu um esquirrão aqui Desculpem pelas pessoas que estavam me falando Bem na hora que a gente tava gravando Desculpem Só que Então vamos continuar Estragando o vídeo Não, não, não Cuidei, cuidei Ai, talvez hoje mesmo Cuidado, sai daí Você vai morrer Cuidado, zumbi de armadura de ouro Vai ser difícil A gente vai ficar com bloco ainda Eles vão ficar lá tudo na gente A gente fica matando eles Já fiz isso E eu vou lançar Eu acho que hoje mesmo Uma série Sobrevivendo 2 Eu sou muito esperto, mano O que que você fez? Tô fazendo tipo isso, olha só O que? Olha só Não tem esse bloco aqui Eu fiz mais Ah, já fiz isso Ah, mas é muito mais fácil Eita Estão estragando o vídeo aqui, né Vamos Ah, afiado Já coloquei a madeira de novo Tô no shift mesmo Agora Tô descendo Desce a desejo que a gente não morre não Eu ainda cobri, mano Eu sou muito esperto Eu sou muito esperto Mano, olha onde foi as casetinhas Tanta comida Tá, pô Todo mundo aparece aqui pra estragar Pra falar Colocar aqui Pegar uma espada Mano, tinha um monte de bicho que tava nascendo ainda Eu sei Tem que destruir uma espada Senão eles não param de nascer não Pelo menos Eu já destruí Olha aqui Agora eu tampei a passagem Que eles tinham passado Aham Tá, pô Já é um exército Então já posso ir sim Tá Deixa eu pegar aqui as coisas e Daqui a pouco eu já chego Já tô chegando Eu tô levando sete madeiras comigo Feita ou desfeita? Feita Na vez que a gente morreu É, a gente levou madeira Pra dedão Acho que já tô chegando E tinha balde lá Do jeito que a gente queria Aham Aí agora se a gente morrer Pega o balde Colocau água Ai Ai Que doido Desliga a mão Vamos lá Tá, pô Ditor Ah, pior É bem que Bora iluminar Senão vai acabar Nascendo monstro Ô, pega essas pedras verdes Elas são mais bonitas É pra fazer tipo Uma casa Tipo Uma mal assombrada É, vamos fazer uma casa aqui Bora Aí a gente faz uma ligação Daqui Lá Deixa o like E no Headstone Mano, eu tô com três costeiros Eu achei ferro Bem aqui no teto E eu achei Headstone Olha em ferro Bem ali Bem ali no teto Eu quero brincar Tá, poxa Ele tem Eu acho que ali A gente é uma mina abandonada Sortuda Eu sou sortuda É, pior Você acabando pra baixo Então esse vídeo Vai acabar aqui E no próximo vídeo A gente mostra A gente